Para fazer importações ou compras pela internet, é necessário ter um cartão Visa. E eu lhe apresento o cartão Visa da Wise. A Wise é uma plataforma de transferência internacional que funciona como se fosse um banco. Ela disponibiliza cartão de rede Visa e com o cartão da Wise tu podes conseguir fazer as tuas importações e compras pela internet em qualquer site. Então, eu chamo-me Paulo Miller, sou criador de conteúdo, gestor de tráfego pago, youtuber e profissional em marketing digital. Está disponível este meu treinamento completo de aberturas de contas na Wise. Com este meu treinamento, tu vas aprender a criar a sua conta na Wise do jeito certo. E também vas aprender os métodos corretos de enviar o cartão Visa da Wise físico para Angola, para o seu endereço. Neste treinamento, você vai aprender tudo sobre a Wise. Desde os fundadores, como adicionar dinheiro nesta plataforma, como enviar o seu dinheiro da Wise para os bancos de Angola, como fazer compras pela internet com o cartão Visa da Wise, como enviar o seu cartão para Angola, como fazer a verificação da sua conta do jeito correto, como utilizar a conta da Wise de modo certo e evitar que a sua conta seja desativada ou bloqueada, tu vas aprender isto e muito mais. O treinamento completo da Wise está no valor de 39 mil Kwanzaa. Estou dando um desconto para as 10 primeiras pessoas que aderirem ao treinamento. E com este desconto, você pagará simplesmente 15 mil Kwanzaa neste treinamento. O desconto é válido por um tempo limitado. Por isso, corre logo e garante a sua vaga aprendendo com o profissional em plataforma de serviços financeiros. Eu fico aguardando por si. Garante a sua vaga agora. Contacta-me pelo WhatsApp e clica ali no botão. Vale lembrar que após o tempo do desconto terminar, o treinamento voltará para o valor normal de 39 mil Kwanzaa. Mas por enquanto, o desconto é válido para as 10 primeiras pessoas, a 15 mil Kwanzaa. Tu vas aprender a criar a tua conta da Wise a partir do zero e do jeito certo.